O Max Illumination Platinum é um produto bem bacana Aqui no canal já tem resenha dele na versão normal Essa aqui é a versão Platinum que é mais indicado para loiras Mas ele pode ser utilizado em todos os tipos de cabelo A fórmula dele é a fórmula enriquecida com óleo de argam Que também reconstrói profundamente a fibra capilar repondo a massa A base realizadora deste produto é o ácido clioxílico Lá no blog vai ter resenha com mais informações, com fotos de fórmulas e mais detalhes Então vamos para o passo a passo Após lavar o cabelo com shampoo pré-tratamento Eu sequei 80% do fio com secador Apliquei o produto em toda a extensão do fio E aguardei no prazo de 1 hora Dependendo da estrutura capilar você aguarda de 30 a 1 hora Sendo que esse cabelo aqui eu deixei 1 hora Depois eu enxaguei bem para retirar todo o produto do fio Retirei o excesso da água com a toalha Eu já sequei com o auxílio de um secador Depois eu fiz uma escova e fui para o processo de prancha Achei mechas finas 10 vezes Para obter o liso desejado Para obter o cabelo bem liso e bem brilhante Música 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 Gente a modelo é a mesma Eu recebi o inbox essa semana de uma pessoa Falando que eu usava duas modelos Uma pessoa louca, sem juízo, perturbada Falando besteira no meu para mim Entende? Sendo que essa é a mesma pessoa de diferença Ela trocou de camisa porque eu atendo meus clientes em domicílio Ou seja, a pessoa quis tomar um banho e trocou a camisa A pessoa não é obrigada a ficar com a mesma camisa para gravar o vídeo Mas é a mesma pessoa Se as próximas modelos toparem Eu vou estar gravando, mostrando o rosto Porque nem todo mundo quer aparecer, quer mostrar o rosto Então é um direito que as pessoas tenham A pessoa está me cedendo já a imagem dela Então não tem como obrigar que a pessoa mostre o rosto Eu vou sugerir às minhas clientes que elas mostrem o rosto Caso não queira vai ficar assim mesmo, tá? Não preciso estar mentindo, não preciso estar colocando outras pessoas para fazermos treta Quem me acompanha aqui desde o começo e que conhece meu trabalho realmente Sabe que eu não preciso enganar ninguém, muito menos os meus leitores E este é o resultado do cabelo O cabelo ficou bem selado, bem alinhado A cor ficou outra A cor ficou bem matizado O cabelo ficou cinza, ficou bonito Para quem gosta do cabelo bem platinadinho Bem acinzentado Então essa é uma ótima opção Então eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários Que eu teria o maior prazer em responder E sigam no meu blog Denison Diamond E também no meu Instagram Arroba Denison Diamond E está chegando aí agora Não perde tempo, se inscreve aqui no canal Para obter em primeira mão todas as nossas novidades Sejam muito bem-vindas Muito bem-vindas Um beijo no coração de todos Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau